Adolescente de 13 anos entrou com um revólver na mochila em um colégio estadual de Amápolis. No mesmo dia, a Polícia Militar também confiscou um simulacro na mesma unidade escolar. Gente do céu! A Secretaria de Educação Estadual informou que a situação do colégio está normalizada e as aulas foram retomadas. Senhores pais, vamos cuidar melhor dos filhos, né? E vejam só onde esse foragido da justiça foi parar. Ele caiu em um bueiro e precisou ser resgatado pelos bombeiros em Rio Verde. Vamos conferir. Pois é, durante o resgate, os policiais encontraram um mandado de prisão por tráfico de drogas no nome da vítima. Para ele ser retirado do bueiro, foi necessária uma retroescavadeira. E aí, ela abriu esse buraco no asfalto. Depois de ser levado para uma UPA, o foragido foi encaminhado para a delegacia. Se deu muito mal, né? Esse registro foi feito, então, eu repito aqui, em Rio Verde. Você está conferindo o trabalho do Corpo de Bombeiros.